No último domingo, dia 9 de fevereiro de 2014, foram definidos os últimos finalistas da Taça das Favelas. E após assistir a Cidade de Deus carimbar seu passaporte para as finais da categoria masculino e feminino, Celso Ataíde, o presidente da Cufa, falou um pouco sobre o que motivou a criação desse maravilhoso campeonato. Dentro dessas alternativas, parcerias estratégicas vêm sendo firmadas, possibilitando um crescimento dos jovens de comunidade. São treinadores, são treinadores das famílias que não são formais, são treinadores orgânicos. O funcionamento tem crédito, tem um superior, acho que trabalha ali há anos, se eu fizer bem esses dois, então eu sou desprezo, precisamos levar para eles algum tipo de conhecimento. Então, o Toro é uma parceria com a Ataíde, que está em todo lugar do grupo, para fomentar também o sujeito de campo, na rádio do esportivo, para mostrar o objetivo de ser igualmente, para o seu Brasil, não é apenas se divertir, não é apenas pensando no entretenimento, não é apenas pensando na profissão, eu acho que é a nossa equipe de fomentar o desenho da pessoa. Até quem é de longe também pode participar. Hoje a gente tem parte de uma profissão de 2013 e a 14ª cidade, o Cabral do Rio de Janeiro. O fato é que os jogos acontecem, essencialmente no Rio de Janeiro, no Campo do Céu do Rio de Janeiro, mas a gente estuda com a possibilidade de fazer uma das etapas na Céu C e na Céu C e na Céu B, fora da cidade do Rio de Janeiro, para que a gente possa, na verdade, também criar alguma facilidade e criar para que a gente possa, para que a gente possa, para que a gente possa ter parceiros e reforços. Então, eu acho que o Petro Meio Carro, os gestores, os professores, os professores, e também a parte principal desse processo é informar como é que eles têm, e esse jogo, eles vão começar também, se incorporar fora. E se você, jovem, não está matriculado na rede de ensino, não tem problema, seu lugar está reservado na Taça das Favelas. Nós achamos que você, que muitos jovens de favelas, eles têm a menor razão para estudar. Muitas vezes tem os pais viciados, alcoólatras, com os mais diversos problemas, e faz com que a escola não seja uma coisa que eles realmente sonhem em fazer parte dela. E aí a única coisa que sobra para esse jovem é jogar futebol. Então a gente não pode excluir o excluído no berço da exclusão. A gente não entendeu que a gente tinha que permitir que qualquer um viesse fazer parte, estudando ou não, e que, enfim, a partir do momento em que eles viessem para a competição, a gente ia identificar aqueles que não estão na escola, e aí sim apresentar a escola para esses jovens que estão fora dela. Não apenas excluíram, porque eles já são excluídos, por isso a gente fez essa competição. Por exemplo, fizemos agora uma parceria com a Taça de Sá, que está viabilizando bolsa de estudo, por exemplo, para jovens que fazem parte da Taça das Favelas, mesmo que não estejam ainda em fase da universidade, mas ficam com a garantia da sua bolsa quando completarem a idade e o tempo universitário. E não só ele, mas extensivo também a seus familiares. Portanto, o fato de nós não fazermos, na verdade, essa opção, de que eles são obrigados a estar estudando nesse momento para participar, não faz com que a gente esteja fora da ideia de que a educação para eles seja fundamental. Acompanhe as finais do campeonato neste sábado, dia 15 de fevereiro, no estádio do Madureira, na rua Conselheiro Galvão, a partir das 8 horas da manhã. Se gol, a Taça das Favelas é aqui.